Olá, eu sou o Eric Apolinário e esse é o quinto episódio das nossas pílulas históricas sobre a Festa de Maio. E olha, tem uma notícia aqui no Itapira News que tá dizendo que vai rolar uma frente fria nesse final de semana, hein? E quem conhece a Festa de Maio há um pouquinho mais de tempo vai lembrar que o Largo de São Benedito faz um frio danado. Ainda mais quando venta, né? Agora imagina há 100 anos atrás. Era preciso de muito quentão, de muita cachaça pra conseguir aguentar os sambas da Festa de Maio, né? E a população ex-escravizada de Itapira gostava de festejar o 13 de Maio. E eles não estavam nem aí se tava fazendo frio, se tava chovendo. O importante era comemorar. E nesses primeiros anos, rolava muito samba em torno de uma fogueira na frente da igreja de São Benedito. Regado a muita cachaça, quentão e alegria. A Festa de 1909 foi um pouquinho diferente das festas anteriores. Ela foi cheia de pompa. A cidade, por exemplo, se preparou, se enfeitou pra essa festa. Mas peraí, não é por causa das congadas e da população negra, tá? É porque naquele período de novos tempos, na República, se comemorava o 13 de Maio enquanto uma data fraternal. E aí o Clube 15 se enchia de enfeites, colocava bandeiras, o parque municipal era enfeitado. Mas a igreja de São Benedito não ficava pra trás. Eles enchiam aquele Largo de São Benedito de bandeiras coloridas e era uma verdadeira festa. Naquela época rolava um tríduo. Eram três dias de missa e de festa lá na igreja de São Benedito. Geralmente o segundo dia, no dia 12, era uma festa. As congadas ficavam a noite inteira na frente da igreja, em torno de uma fogueira, comemorando, tocando sambas. As congadas se apresentavam. E isso ia até a manhã do dia 13. E aí no dia 13 rolava uma alvorada. Lá pelas cinco, cinco e meia da manhã, uma banda saía da Praça da Matriz e seguia até a igreja de São Benedito. Junto dela estavam as congadas, estava a Irmandade de São Benedito, estava a população que acompanhava essa festa. E quando eles chegavam no Largo de São Benedito, geralmente tinha uma queima de fogos. E isso era só pra acordar a galera, tá? De manhã, por volta das 10, 11 horas, rolava um tedeon, uma missa cantada, em honra a São Benedito e em honra à abolição da escravidão. Durante o dia, a festa continuava, com as suas barracas de jogos, jogos de mesa, roleta, búzios, jogos de carta, barracas de cachaça, de bebidas. E é claro que o comércio de Itapira não ficava de fora dessa. Naquela época, o comércio da cidade preparava uma barraquinha pra levar até o entorno do Largo de São Benedito. E lá, eles faziam suas promoções e vendiam suas peças por um valor um pouco melhor. No final da tarde, por volta das 5 horas, rolava a grande procissão, em homenagem a São Benedito e ao 13 de maio. Essa procissão saía da igreja de São Benedito, seguia até a Praça Mojimirim, descia aquela rua da Santa Casa e subia a José Bonifácio, que naquela época era chamada de Rua da Estação. E aí, essa grande, pomposa procissão descia a Avenida Comendador João Sintra, que foi um dos maiores fazendeiros que chegaram aqui na região lá no século XIX. E foi ele que bancou a construção da Igreja da Matriz, do prédio da cadeia. Foi ele, inclusive, que construiu seu imenso casarão bem na Praça da Matriz, em frente à igreja e em frente à cadeia. Aliás, nessa região central da cidade, incluindo a Avenida Comendador João Sintra, era onde moravam, ou pelo menos tinham residências, os grandes fazendeiros ex-escravagistas da Penha do Rio do Peixe. E aí, é claro que eu vou jogar para você e tirar suas próprias conclusões. Por que será que a Igreja de São Benedito, a maior manifestação religiosa e cultural da população negra da cidade, seguia esse percurso? Em 1909, quem presidiu essas cerimônias religiosas foi um padre que tinha acabado de chegar em Itapira. O nome dele era Manuel Carlos de Amorim Correia, o padre Amorim. O padre Amorim, inclusive, que alguns anos depois, em 1913, se desligou da Igreja Católica Romana e criou a sua própria igreja. Ele fundou a ICAB, a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Essa igreja não durou muito tempo. Depois de alguns meses, o padre Amorim morreu de maneiras misteriosas, mas esse é um assunto para outro vídeo. Um fato interessante para se contar aqui é que, diferente do seu antecessor, o padre Amorim frequentava as reuniões da Irmandade de São Benedito. Ele quase não faltava. Aí, quando ele cria a Igreja Católica Brasileira, ele tenta levar os membros da Irmandade de São Benedito para esse movimento. Isso não funciona. A Irmandade de São Benedito decide não cooperar com o padre Amorim e não participar da Igreja Brasileira. Nesse mesmo ano, depois da procissão principal, rolou uma festa no Clube Concórdia, que era mais um desses clubes recreativos, como a Operária, como o Clube 15. O Clube Concórdia, inclusive, que tinha ligação com alguns ex-abolicionistas da Penha do Rio do Peixe. Lá, eles fizeram uma grande festa em homenagem ao 13 de maio. Muitos de vocês já devem ter reparado que no dia 13 de maio, na procissão da manhã ou na procissão da tarde, sempre tem uma galera fotografando. Eu, inclusive, tenho vários amigos queridos que, durante anos, acompanham a festa de maio fotografando, filmando, enfim, registrando esse acontecimento. Em 1909, o irmão do Menotti Delpique, o Luiz Delpique, que já era um fotógrafo conhecido em Itapira, que fazia vários retratos, fazia panoramas da cidade, resolveu cobrir a festa de maio. E ele fotografou as congadas, a procissão, o Largo de São Benedito, as barracas. E, depois da festa, ele vendeu cartões postais com essas fotografias. A única referência que eu tenho disso são os jornais da época dizendo que ele fez essas fotografias. Se você já viu ou conhece alguém que tem uma foto dessas, por favor, entre em contato comigo, que eu estou super curioso para encontrar alguma foto dessa. Como eu também preciso te lembrar que, na cidade de Itapira, naquele período, existia uma grande fração da população que ainda tinha a mentalidade escravagista e o preconceito rolava abertamente na cidade, é claro que haveria comentaristas nos jornais falando sobre essas arruaças na festa de maio. Sobre uma galera que ficava ali no Largo de São Benedito até tarde da noite, depois que a polícia já tinha ido embora, fazendo umas músicas meio estranhas, tomando ali umas cachaças, né, em torno da fogueira. E tinha muita gente que reclamava disso. Tinha gente até que dizia que aquela galera ficava exibindo umas armas proibidas. Mas é claro que também tinha reclamações por conta das barracas de jogos, né. Diferente do nosso parque de diversões, que a gente está acostumado a ver, naquela época, você tinha lá um cavalinho de madeira, né, você tinha lá um carrossel. Mas o maior divertimento dos adultos eram as barracas de jogos, né. Os caras iam ali para apostar dinheiro. Jogo do bicho e tal, jogo de carta, né. E segundo os relatos que a gente encontra nos jornais, o delegado ou os delegados da época, eles meio que passavam pano, sabe. Faziam vista grossa. Alguns até mesmo frequentavam essas barracas. Todo mundo está acostumado a falar das barracas das meias, né. Mas e aí, cara? Que barraca você sente saudade de ver na festa de maio? Eu, quando era pequenininho, lembro muito das barracas de cocada, daquelas barracas com um monte de panela, né. Aquelas coisas diferentes que nós, quanto crianças, a gente achava aquilo fantástico, né. Aquele monte de cor, aquele monte de coisa diferente. Lembra que eu falei que a festa de maio não tem 134 anos? O que tem 134 anos é a abolição da escravidão. A festa de maio começa a se organizar do jeito que a gente conhece hoje a partir de 1910, quando oficialmente o dia principal é o 13 de maio. de lá pra cá a tradição permaneceu e foi se adaptando ao longo dos tempos. Não só nas manifestações religiosas e culturais, mas também na nossa famosa feirinha da festa de maio, né. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, que está comentando, que está mandando mensagem. Gente, essa participação é super importante, essa interação é super importante. Continuem mandando sugestões, críticas, ideias, enfim. Estamos aí, pode mandar pra mim, pode mandar aqui nos comentários e compartilhem esse vídeo com todo mundo, porque amanhã eu volto com mais uma pílula histórica sobre a festa de maio. Não se esquece de me seguir no Instagram e de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Tchau!